Fecha, vestido tá apertado pra c****** Já tá terminando? Eu tô nervosa, cada botão eu me espremo mais Ela é magra do jeito que ela é Esse vestido aí é PP então Pra ela tá sem ar, não é possível Casamento deve tá rolando Eu tô perdendo porque meu carro atolou Tudo relacionado à Nicole acaba em tragédia Porque essa mulher só me mete em encrenca, cara Nossa, se eu entrasse nesse banheiro Eu vi só uma mulher desse jeito, eu ia sair correndo Olha que negócio mais cavernoso Mesmo que iluminação Qual que é a possibilidade de você ver alguém assim? É a lenda da loira do banheiro Coisas assim que às vezes me fazem questionar Será que eu sei o que eu tô fazendo da minha vida? Chamei o reboque, vai tirar você daí Pelo jeito que você tá vestido, eu imagino que esteja indo pra algum evento Sim, cosplay Não sei do que ele tá indo de cosplay Mas enfim, é um evento geek O que se anda dentro disso? Passos curtos Nunca tive muitos relacionamentos Acho que quatro ou cinco sérios durante toda a minha vida Essa coisa de casamento me assusta Quatro e cinco relacionamentos sérios É coisa pra c******, viu? Tá chegando Em que imaginei me apaixonar desse jeito Minha mãe sempre me disse que eu só aprendo a apanhar Posso tá me precipitando Mas se não for pra dar certo, eu vou aprender bem rápido Vai dar certo Mas vai ser que o da onde? Quanto à terra O que aconteceu agora é um sinal bem claro de que eu não deveria ter me metido aqui É Deus me dizendo Vá sim até o casamento Não escute a sua consciência Já tá aí mesmo O filho deixa essa história pra lá Para de falar c****** E eu tô c****** agora Mas agora f**** Eu já tô aqui mesmo Talvez eu consiga impedir Talvez eu queira só assistir Depende do que vai acontecer quando eu chegar lá Do que eu vou sentir na hora É agora ou nunca Falou mesmo Quando eu falei Olha só a sincronia de pensamento Uma conexão Estão preparados? Vambora Eu vou colar no casamento Sem plano nenhum Vou chegar chegando Vai dar bom Tudo ou nada Isso, tudo Já começou? Tá rolando mesmo Falando sério mesmo Existe a possibilidade de alguém fazer a mesma coisa que ele tá fazendo aqui ou não? Vocês fariam isso? Não se f*** Considerando toda a história que ele já passou até agora Desencana da consciência de vocês atual Você faria o mesmo? Sim Se f*** Não Tenho vergonha na cara Votem Tenho vergonha Ah, vai ganhar Isso daí Vocês são sensatos demais Tá certo Sete pessoas Nem tanto Doze Agora Só se vive uma vez É isso Você tá linda Nunca tinha pensado em casamento E de repente eu tava no altar Com uma mulher linda Prestes a ser minha esposa Obrigada, Ale Esse momento é muito bonito Eu arrepiei de verdade Eu arrepiei Tô emocionado Tá linda Ele vai sentir saudade disso tudo Saudades do que ele ainda não viveu Como já dizia o Neymar A tia nunca soube controlar a raiva dela Mas aqui fora ela se acalmou Controladora talvez tóxica Não importa Não importa mais Agora vocês vão poder reparar todos estes problemas E que legal que o Daontes ficou pelo menos de longe E não foi babaca de chegar lá Se alguém souber de alguma razão pela qual não devam se unir Fale agora ou se cale para sempre Nossa Que isso? Meu Deus Olha o andar Eu teria muito medo Que merda que eu tô fazendo aqui Por um lado eu quero ir até lá Deixar todo mundo me ver naquele casamento Nossa Achei que ela já tinha avistado de longe Mas não Foi só a luz mesmo Por outro lado Eu não quero estragar o casamento É doido Porque eu ainda amo Não tô ouvindo nada Vê aquilo Pessoal Olha o ninja passando lá atrás Vocês viram? Olha isso daqui Vocês tem que ver com o olho clínico Porque passa muito correndo Podia ser o Daontes passando correndo Mas não foi Seria mais legal Você é a melhor coisa que aconteceu comigo É o fim Só aguento até certo ponto Você é a garota dos meus sonhos Minha parceira não tem Ela tava do lado da tia Isso tá bem claro agora Principalmente pelo lado que ela falou que é parceira de crime Ou seja Ajudou a extorquir o Daontes Nada mais justo Ele tá p*** agora Nossa Ele foi perceber agora No casamento Será que caiu a ficha? Que p*** loucura Que se f*** Pelo poder concedido a mim Pelo estado da Virgínia Eu agora as declaro casadas Sabe o que é o melhor disso tudo? Eu achei que ele chegar ali Se tem alguém contra Fale agora Ele não disse nada Colônia não foi nem visto Isso aí Daontes Se comportou Você ia passar um vexame Uma vergonha que não precisaria Deixar a Nicole ser feliz com a tia Pode beijar as suas coisas Tem que me beijar Como você me beija Vambora Te amo Olha a cena atrás da árvore Deu dono? Deu? Ela perguntou pra mim Deixa eu te falar uma coisa É tia dela de verdade? É tia sim É tia Adivinha? Eu te amo Eu sou sua esposa agora E você tá presa comigo Você tá linda Você tá gata Não Tá muito gostei E aí, Nicole? Nossa Do nada Eu não tinha visto ele Ele ficou atrás das folhas Meu Deus Surprise, motherfucker O que é? O que essa filha da p*** Tá fazendo aqui? Não sei porque você tá aqui Mas tem que ir embora Você queria meu apoio Eu não queria? Nossa O cara tá beirando esquizofrenia mesmo O rapaz Preciso de ajuda muito Meu Deus Por quê? Lá vem aquele filho da p*** Escondido atrás de uma árvore Nossa, xingou ele Filho da p*** Tadinho Da mãe do... Da ontem Da anta Eu vou embora Vamos falar com ele Vamos conversar com ele Porque eu quero Ele é o que você tá aqui Pra demonstrar meu apoio Iria gostar Que eu fosse no seu casamento Demonstrar o meu apoio Eu não ia querer Que você fosse a lugar nenhum Que eu estivesse Nossa Sabe o que é o pior disso tudo? A pessoa que tá sendo gente boa com ele Tá dando voz a ele É a tia Que tá dando um espaço Pra ele se expressar E a Nicole já fingou ele no começo Já esse f*** Já era pra ter saído Daí acorda pra vida Da ontem Ô cor... Se eu fosse Seria pra roubar a sua f*** Sinha, para O que é isso? Meu Deus Que? Pejado Pejado, viu? Mas ele mereceu Foi falar o que não devia, ué Como é que ele manda uma dessa? Rapaz, já foi no casamento de outra pessoa Desrespeitou estando lá E ainda é hostil com a pessoa que tá casando É o mínimo, né? Sinha, para Você tá um... Você acha que pode me bater? Sinha, para Para E pronto, sua maluca O que que virou isso? Mano Pega a linha do tempo Olha a história do da ontem Pelo amor de Deus O que que você fez com a sua vida? Da ontem O cara foi no casamento Meu Deus, velho Pra desafiar os outros O que que tá querendo da vida dele? Olha, ele só segurou Ele não bateu não Ele grudou aqui, ó E abaixou a cabeça Eu não sei se isso se encaixa em agressão Sei lá Mas enfim, ele tá errado Tá errado de estar aí Tá errado de ter falado Tá errado de tudo Mas enfim Eu não sabia que ia acabar assim, né? Eu achei que não ia Já tinha passado o ponto Pra acabar assim Atolou o carro pra isso Chega Que p*** Ódio Esse cara Tinha, vamos embora, cara Que p*** Nicole, me ajuda Foi você que criou esse monstro aí Você sabe Que ele é mentalmente vulnerável O que que ela faz, f*** Vamos montar cavalo em cima do babaca Sabe, é difícil o negócio Não dá Não dá pra ter empatia pela Nicole, não É f*** Pela tia Pelo casamento Pelo contexto inteiro Mas sei lá, né? Que falta de respeito do c*** Vir no meu casamento Brigar com a minha esposa Ela gostou, no fundo, sim Ela sempre gosta Ela fala Olha só, estão discutindo por mim Fica com essa p*** Elas passaram por mim Como se eu nem existisse Isso tudo simboliza Todo o meu relacionamento Eu nunca existi E foi assim que eu fui tratado Sério Coisa boa Pegue esse microfone Sai da minha vida Tô pirando Tentando salvar essa mina Se eu tivesse que voltar Um trilhão de vezes Faria a mesma m*** Sem nem pensar Certa da história inteirinha ativa É a única certa Ele tá erradíssimo de ir até lá Estragou o casamento de duas pessoas Ainda que a Nicole seja uma m*** Com todo respeito à mãe dela É um casamento Ele deveria se colocar no lugar dele Eu acho que eu preciso de uma bebida Outra Ou sei lá A que se f*** Com quem? Nem da onde Lava a mão e vai dormir Mas sabe o que é o lance mais errado do negócio? Pra gente é entretenimento Mas se for ver O que aconteceu aqui Foi que a produção simplesmente preparou um cenário A produção sabe desde o começo Com quem tá lidando Não é possível que o casting eles não conhecem E já tem duas temporadas juntas Sabe como que é o da onde? Como que funciona a cabeça dele? Isso daqui não foi armado não Eu olho pra essa cena aqui E você fala P*** não foi Eu não vou colocar a mão no fogo Mas eu olho pra esse negócio Eu vejo Não foi armado Prêmio editado foi A produção armou isso pra ele até lá Mas enfim O que rolou foi o acaso Acho que dá até ruim pro programa E aconteceu uma briga Um B.O. desse Foi bom pra eu aprender Que eu preciso escolher melhor As mulheres com que eu me envolvo Ver a Nicole se casando Não foi fácil Me machucou Mas eu precisava disso Tirar da onde? Não é possível Todo mundo avisou E precisava apanhar pra saber? Talvez Talvez Eu acho que a Nicole tomou a decisão errada De ter se casado com a tia Mas elas se merecem Você acha que acabou Entre você e a Nicole? Que pergunta mais idiota E tendenciosa De você mandar alguém Você acha que acabou? É claro que eles estão tirando sarro Sabe por que eu sei que está tirando sarro? Porque ia ser a pergunta Que eu ia fazer pra ele Se eu estivesse no carro Mas vou dar onde? Falando sério mesmo agora aqui E aí? Você acha que tem chance ainda? Só pra saber só Porque não sei Eu acho que você não conseguiu falar Tudo que você queria ainda Eu acho que dá pra falar E eu falaria isso É, eu falei Se f*** der pra criar conteúdo Eu vou fazer isso daqui direito Porque até a produção manipula O que ele vai falar Ele ia falar que sim É mesmo, é mesmo Nada de s*** Até eu botar o silicone Não faz isso que eu quero pra mim Porque tá d*** pra esse filho da p*** Que a gente podia ser intrisal Isso nunca vai acontecer Percebeu que ele levou um fora duplo aí, né? Ele propôs um trisal E não aconteceu E no casamento, então Levou fora da tia e da Nicole É, isso aí Acabou mesmo Conhecendo a Nicole Em algum momento Ela vai me procurar de novo Porque é isso que a Nicole faz Nicole, azar o seu Pica com a tia E faz o seu lance E eu vou fazer o meu lance E foi aí que ele virou um super-herói Azar o dela mesmo Um partidão desse daí Olha só Você viu o sapato que ele tava usando? Maravilhoso Meu Deus Além de tudo Vida de casada não é o que eu esperava Eu vou dormir oito horas Parece que somos velhas Mas a gente tá falando de ter filho E isso me deixa Muito animada Adivinha quem vai aparecer no batizado? Pois é o tio Daonte Você imagina essa criança Numa família assim Azul desgovernado Acaba o dinheiro O filho aprende a ligar pro Daonte O que que você vai passar? Vocês não cuidam de vocês? E eu vou falar uma coisa pra você Bom, o Daonte não seria diferente também Imagina a ingenuidade dessa criança na escola Última mensagem pro Daonte Você é um merda Acabou com o meu casamento Não me supera Ele se apega às minas da prisão E isso não é saudável Será? Nossa, tô com raiva da Nicole agora Por que que ela fez isso? Como se ele simplesmente tirasse essa vontade aí da bunda dele Não foi isso Você cultivou isso Você alimentou a esperança dele Você usou do nosso herói Não é legal não, Nicole E eu falo que não é nem culpa da tia A tia nessa história aí Ela é inocente Ah, furou o joio do Daonte Não, não furou Quem foi procurar foi a Nicole No final das contas Ela viu Que tão fazendo sacanagem com ele Ela chegou, alertou a Nicole E mesmo assim ela quis continuar Beleza, continuaram Deu match e pronto Mas A Nicole é totalmente culpada Essa chamada de uma penitenciária Oi E aí, gata Depois de eu ter me ferrado com duas presidiárias Poderia se pensar que eu vou dizer Cansei Mas Nunca diga nunca Você me quebra, Daonte Por quê? Por que esse fetiche, Daonte? Tem tanto passarinho solto por aí Tem tantas pessoas nesse chat mesmo Que queria ter um date com você Vamos ver Enfim, foi isso Gostaram aí da história do Daonte O nosso herói? Eu gostei Daonte Olha só Dizem que o Daonte está com a Nicole Teve um stories ontem que ele postou Que parecia ser uma loira muito parecida com a Nicole Mas Enfim Nicole Bradley Olha O que é isso aqui? O que é essa silhueta? O que é esse sorvete? Nossa Olha só O que vocês estão fazendo junto? Olha galera Será que eles estão juntos? É muito fácil a gente simplesmente ver uma foto e comprar a ideia Mas Às vezes é só de broderagem O pier de Santa Mônica, né? Eles estão em Los Angeles Isso aí é o pier do GTA mesmo Eu acho que ela pagou todos os registros com a tia aqui, viu? Adivinha quem? 117 semanas atrás Tia Olha a galera mandando Não é o Daonte Tia está low profile, velho 27 semanas, are you ok? Acho que ela voltou para a prisão A foto aqui também do perfil é delas e tal Deixa ela saber que o Daonte está de volta Deixa ela saber Vai dar rolo Ah, que... Será que ela finalmente beijou na boca do Daonte? Tipo assim Rolou alguma coisa a mais? Pelo visto ela finalmente colocou silicone Então Quem jurar que pagou? Eu acho que foi ela mesmo Não é possível Deve ter ganhado uma grana, né? Caralho, olha isso daqui Será que é porte de arma, pessoal? Isso daqui Ele tem autorização para andar armado ou não? Isso daqui foi postado há 4 dias atrás Vambora, então é isso A história dos dois é que provavelmente o Daonte Continua gadando a Nicole Chegamos ao fim aí de uma saga Ficou aqui um ponto de interrogação Se ela está ou não com o Daonte Vou colar no casamento sem plano nenhum Vou chegar chegando Que merda que eu estou fazendo aqui? Por um lado eu quero ir até lá Deixar todo mundo me ver naquele casamento Não, não é isso, não Se eu fosse Seria pra roubar a sua vang... Seria pra roubar a sua vang... Que que é isso? Sua parte é boa, hein? É a Nicole com a tia 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 Não vem me procurar Quando tudo der merda Se quiser conversar comigo de novo Atolou, né? Quer que eu vá buscar um reboque Pra puxar você? É, acho que sim Olha meu azar